Eu comecei com 19 anos Nas apostas Caralho Nas apostas eu comecei com 19 anos Mas antes disso, cara Eu, com 12 Vendi a picolé na rua Lá no Itariolá em Nossa Senhora Aparecida Aí juntei dinheiro Comprei uma galinhota Um carrinho de mão Pra trabalhar na feira Trabalhava a semana toda No final de semana Pegava carrego na feira Já era empreendedor, né? Pois é Eu tô vendo a hora que ele vai acreditar Baiana Aí depois Vim pra Aracaju Aqui em Aracaju Comecei a jogar bola Ajudar minha mãe Ela tinha uma lojinha de cortina Eu ia colocar a cortina mais ela Aí também Viajava com a banda do meu tio Como o Rode Carregando o peso lá Vendendo CD no show Você é filho único? Filho único Filho único Era filho único Aí depois veio minha irmã mais nova No casamento do meu pai Tinha três Sim Aí só que eu era único Sempre fui único Até os 15 Depois nasceu minha irmã mais nova E Sempre fui correria assim Correndo atrás das coisas Vim pra Aracaju Aí comecei a trabalhar de Rode Com 18 Minha mãe já me botou na C&A Que ela já tinha contrato lá Aí fui trabalhar no shopping Comecei na faculdade de administração 2015 Sim Aí passei um ano Não aguentei cara Porque era Final de semana Era Dormia quatro horas por dia Acordava cedo Caralho Acordava cedo Ia pra faculdade Quando era de manhã né Aí de tarde Saia direto pro shopping Saia meia noite Aí acordava seis horas Pra ir pra faculdade Pegando ônibus Quatro horas de ônibus A insalubridade de trabalhar no shopping Puta que pariu Aí quando eu entrei na faculdade Foi que a minha cabeça começou a abrir Pra Empreender Pra fazer outras coisas Saber que Eu poderia arrumar um emprego melhor E foi Através do NIT Carreiras Que eu Parece até que eu tô fazendo propaganda né Mas Esse é o melhor tipo de propaganda Saber Pois é Aí eu Fui atrás de emprego Vai assinar com outra empresa agora Aí apareceu uma oportunidade lá Eu ainda trabalho na C&A Aí eu Faltei no dia Fui fazer entrevista no escritório de contabilidade E consegui um emprego Saí da C&A Fui pra lá Passei um ano no escritório de contabilidade Até que eu me prendi num negócio de marketing multinível Puta que pariu Aí me arrebentou tudo aquilo ali Me quebrou foi Me quebrou todo Eu não Na verdade eu tentava tirar a minha mãe Eu conheci um cliente da minha mãe Chegou lá Dizendo que era uma boa oportunidade Deu uma renda extra Tudo mais Era o que? Alexury? Escolhi um blog RinoD RinoD né É isso minha mãe Tá vendo